Eu vou lixar essa mesa pra mim pintar ela, e eu vou usar essa lixa aqui, eu comprei uma mais grossinha e uma mais fina, essa aqui é essa aqui, ó, tá? E daí eu vou lixar e pintar, depois eu vou escolher a cor, mas eu acho que vai ser amarelo, então vamos lá lixar isso aqui, porque vai dar trabalho. Então, gente, ó, eu lixei e passei um paninho, tá? Lixei toda ela, e aí eu fui lá comprar a tinta, eu comprei essa tinta aqui, deixa eu pegar, essa aqui, ó, ela é tinta, dessa Brasilux, aí eu comprei essa aqui, esmalte sintético, secagem super rápida, e ela tem um cheiro forte, parece. Só que, aí eu comprei mais esse pincelzinho aqui pra me ajudar, eu vou usar o rolinho aqui em cima, e vou usar o pincel pra fazer os pezinhos, essas coisas que é mais difícil, né? Aí eu vou dar, como eu tinha feito lá naquela parte ali, só um teste, com a outra tinta que eu tenho, aí como eu quero uma coisa mais brilhosa, não fosca, eu decidi não usar a tinta que eu tenho, então não vou usar aquela ali, eu vou dar uma lixada, e vou usar essa daqui, que é bem amarelo, o amarelo que eu queria mesmo. Ai, vou quebrar minha unha, deixa eu abrir aqui, mas eu tinha aberto aqui pra você, aqui, ui, ó, já sujou, ó, peraí, 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 muita calma nessa hora, olha que linda essa cor, vamos ver, eu tô achando ela bem aguada, eu acho que tem que mexer, eu tô achando ela bem aguada, tomara que não fique aguada, eu não sei se eu passo uma demão branca daquela ali, vamos, vou fazer um teste aqui com essa aqui ali em cima, pra mim ver, e eu vou ter que pintar lá fora, porque aqui dentro não vai dar, né, porque senão o cheiro é muito forte, e Danielzinho não tá pra escola, então vamos lá pintar. Então, gente, eu já comecei aqui a passar um teste aqui pra mim ver se eu vou precisar passar o branco, mas eu acho que não, ó, vou passar só ela mesmo, tá, e daí eu comecei a pintar aqui, e agora eu vou pintar, porque tem uma mulher aqui gritando que é a minha vizinha, então eu não vou filmar, se eu filmar não vai ter áudio, tá, por causa disso, então vou começar a pintar agora. Tchau. Gente, ó, passei tudo nos pezinhos, tudo aqui em cima, eu vou passar com o rolinho, tá? Gente, passei a primeira demão, e foi bem rápido com o rolinho, só que fica cheio de bolha, tá vendo? Vamos ver se vai sair. E aqui tá ventando, não sei se é por causa disso, ó, mas tá manchada, tá vendo? Eu passei a primeira mão, e eu vou esperar secar pra passar a segunda mão, e eu vou fazer um lanchinho enquanto isso, porque eu tô com fome. E ó, vai sobrar bastante tinta, ó. Tá ficando linda essa cor. Gente, já dei segunda mão, agora eu vou deixar secar, olha como que tá brilhando. Agora eu vou deixar secar pra amanhã fazer os arremates de baixo, tá? Já tá escurecendo, então eu vou deixar secar agora. Gente, ó, se você escutar uma música, é a minha vizinha que tá cantando, tá? Uma voz cantando, é a minha vizinha. Gente, olha só, eu pintei, só que lembra que ontem tinha ficado cheio de bolinha? É do calor, meu marido falou. Ó, aí eu precisei dar uma lixada, ó, tá vendo? Que eu acabei de lixar pra sair um pouco, e eu vou passar uma mão aqui em cima. Embaixo eu vou só retocar, mas ela tá com uma cor linda. Se ela tava contra a luz, ó, ela ficou com muito legal. Ó o brilho que tá essa mesa, ficou muito legal. Ó, tá vendo que lindo? Ficou bonita. Só que eu vou só dar uma mão aqui em cima, e retocar embaixo dela os pezinhos só, tá? Gente, terminei. Tá na metade sol aqui, ó. Mas eu terminei. Ai, não vai dar pra ver, ó, aqui. Não sei se pode deixar no sol, não sei. Mas enfim, ó, terminei agora. E agora é só deixar secar. Eu precisei dar uma lixada pra tirar aquelas bolinhas, mas vai ficar algumas, porque o Hélio falou pra mim que é do calor, né? Então, não sei. Mas ficou bonito, olha a cor. Eu acho que eu vou empurrar ela um pouquinho pra lá, pra não pegar sol. Porque eu não sei se é bom pegar sol ou não. Ó, tá vendo? Tanto de bolinha que ficou. Ó. Mas isso aqui é porque eu acabei de passar o negócio aqui, então tá meio que... Tipo, não sei como... Ó, aqui, tá? Nem dá pra ouvir, na verdade. Acho que eu vou puxar ela pra cá. Eu acabei de passar a outra de mão. E daí lá dentro eu mostro pra vocês quando eu estiver lá dentro. Vou deixar aqui fora pra sair o cheiro da tinta. E é isso. Gente, a mesa ficou pronta. Olha só que cor que ficou. E ela saiu aqui um pouco da bolha assim, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ela não ficou tanto não. Porque eu tive que lixar de novo e passar outra de mão em cima. Mas ela ficou boa. Melhor do que tava, né? E aqui posso passar um porinho molhado, que não vai sair a tinta. Porque como é tinta... Essa tinta acrílica... Olha, ficou muito bonita. Eu adorei essa cor. E ficou muito legal. Eu adorei. E... Eu tinha deixado ela lá pra secar. Aí como pegou um pouquinho de sol, ela criou um pouquinho de bolha. Daí eu tive que estourar as bolinhas e passar outra de mão de tinta. Então, eu passei aqui embaixo. Ao total dela foi três de mão. Só em cima que eu acho que foi mais uma. Por causa das bolhas que formou que eu tive que passar. Porque aqui tava muito quente no dia que eu pintei. Aí ela tipo que soltou algumas bolinhas. Mas não sei por que ficou assim. Ó, ela ficou meio áspera, não ficou lisinha. Mas ela... É por causa das bolhas e também por causa da madeira, né? Não sei. Mas ficou linda, 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 linda. Eu apaixonei por essa cor. Legal. E depois vocês vão ver no vídeo, né? Da sala completa com a mesinha amarela. Mas ficou muito legal. Ficou linda. Ficou melhor do que tava, né? O que vocês acharam? E aí, gostaram do meu amarelo? Combina com a minha parede. Combina com a minha parede amarela, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rapidão pra vocês verem que vocês podem restaurar, sim, uma mesa, né? Que ela é uma mesa bonita, ó. Tipo, se eu fosse comprar uma mesinha dessa, eu pagaria caro. Era uma mesa bonita. Então, o que eu fiz? Eu lixei, limpei, tirei o pozinho e pintei. E ficou linda. E eu gastei na tinta vinte e dois reais. Mais o pincelzinho e mais o negócio. Gastei uns vinte e cinco, vinte e seis por aí. Não gastei mais que isso, né? E como eu gosto de fazer essas coisas, então ficou legal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.